Se a vez não pararás de mais soñar Oh, 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 oh Chama, vem chegando A estrela que é da fila que tem Canta mocidade Eu sou mocidade e quero respeito São cinco estrelas, contadas no peito Nós vamos a lutar, fazer diferente É Rocking Wilson, rock e independente Eu sou mocidade e quero respeito São cinco estrelas, contadas no peito Nós vamos a lutar, fazer diferente É Rocking Wilson, rock e independente Canta mocidade e felicidade Canta mocidade e a nossa amizade Se encontra e fecha O sonho rompeu as barreiras Eu sou pioneira, a minha estrela Canta revolução Hoje o palco do samba recebe o seu Maior destinal Samba, puxa, creão O nosso batalhação A linda é a diversão O samba é a noção Vem ser roqueiro, o samba, o bote, o samba, o xarel Existe o samba e o rock, não se não É doente no peão e no coração Vem, me bate a pista Vem, me bate a pista Pois no chão, pois no chão Pois no chão, eu tô ali na flor E deixou o ar eterno de amor O homem formou um sonho capaz Envolvendo a terra no preto de mar Eu vou, eu vou Pois no chão, eu tô ali na flor E deixou o ar eterno de amor O homem formou um sonho capaz Envolvendo a terra no preto de mar E deixou o ar eterno de amor E deixou a emoção No palco, dos carros da canção E o sol da rirão tem que ser Vem, me bate a pista E tentavam com o tempo Igual Ganhando um? Vem, me bate a pista E deixou o chefe E a minha liga Ponteira Bateu saudade Então, por eu Sou lá de Rio Sou boa cidade Fazendo minha parte For um mundo legal É só uma cidade Quero vencer Sambir com estrelas Formadas no freio Nós vamos a mudar, nós é diferente Eu aqui rio, sou a gente independente Eu sou uma cidade e quero crescer Eu sou uma cidade e quero crescer Eu vou dar um pouco, eu vou dar um pouco Bateria não existe mais grande Eu aqui rio, sou a gente independente E que uma coisa Felicidade, chegamos à cidade E a nossa cidade se encontra em frente O sonho roteu as barreiras Eu sou pioneira, a minha estrela Dessa revolução Hoje o palmo do samba recebe o seu Palmas de vão Na cruz da filial, no tom de uma canção Na nível de canção, o samba é emoção Vem ser roqueiro, chambista, o popista, a bacharel Quem diz que o samba é um rock É doente do meu ruim do coração Vem, invade a pista Vem pro seu marrote de Padre Miguel Pois no chão Eu vou dar um barriga Que me deixou A cadeia de amor O homem, com o sonho capaz Envolveu a terra No rito de mar Eu vou, eu vou Pois no chão Eu vou dar um barriga Quando eu me deixou Quando eu me deixou O homem, com o sonho capaz Envolveu a terra No rito de paz Explode Explode a emoção No palmo Mas na cruz da canção No solo Pra gritar o sentimento Minha comunidade Paixão de não se cala Qualquer É tudo que é bom Vendo o mundo em novas maneiras Ter sempre conceitos é minha bandeira Fazer saudade Então tudo bem Sou rock em rio Sou rock em rio Sou rock em rio Sou rock em rio Fazendo minha parte Por um mundo melhor Eu sou rock em rio Eu sou rock em rio E quero respeito São cinco estrelas Voltadas de peito Nós vamos avançar Fazer diferente É rock em rio Sou a equipe independente Eu sou rock em rio Eu sou rock em rio E quero respeito São cinco estrelas Voltadas de peito Nós vamos avançar Fazer diferente É rock em rio Você é rock em rio Eu sou rock em rio Eu sou rock em rio Eu sou rock em rio E quero respeito Eu vou respeitar Eu sou rock em rio Hoje o palmo Samba recebe